aí pai garoto meu garoto entregou de novo isso meu garoto tá bom tá bom pai tá bom entregando mais um seu turinho do bichão aí hoje dia 24 do ontem 2022 tá aqui mais eu agradecer aqui a primeiramente deus por ter me conseguido conseguir essa oportunidade para entregar mais um para você Rúdio Andrade tá devendo um alô para você para meu amigo Adriel para meu amigo Marquinhos Amar ex-proprietário da árvore Eduardo Cezinaldo ex-proprietário da árvore aí também para Olavo Oliveira cabarretado para meu amigo Adriel para Birô Hernandes Sandrinho Odair Neto Neto Bigode Beto Alves Francisco Alves eita galera arretada aí do pesadura para galera em geral aí é deixa eu ver para o grupo parceiro de campeada aí meu amigo José Hildes Quione Felipe é deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguém galera é Max Max Diogo parceiro velho que vem aí conhecer a terra da gente aí é deixa eu ver aqui deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguém mais para Renato para toda galera galera em geral curta esse esporte né os que ficaram que eu esqueci vão ficar para depois viu galera tá certo um tchau e obrigado e até a próxima isso aqui elas não faz viu só agradecer a Deus mais uma vez lembrando que hoje é dia 24 de 11 de 2022